Recentemente eu fiz uma postagem pedindo as suas ideias mais bizarras E esse daqui é um bom exemplo Hoje eu tô aqui pra criar e testar as ideias mais bizarras do Minecraft E pode ter certeza que você vai dar muita risada Mano, eu tô pensando que eu criei isso, que bizarro Hurtig, cria um sol de diamante É, vamos lá então Essa daqui é a textura do sol E bom, é claro, isso daqui já é um diamante Então eu pego esse diamante e posiciono bem aqui na frente desse sol Bom, eu acho que dá até pra deixar um pouco maior Mais ou menos desse jeito Como vocês podem perceber, o sol ainda tá normal Mas a partir de agora, quando a gente atualizar Dá um ligue nesse sol Tá, eu tenho que confessar que ficou mais bizarro do que eu esperava Cara, tá literalmente um diamante gigantesco no céu E o melhor de tudo é que quando o tempo vai passando Mais o diamante vai subindo Eu quero ver como que fica de noite Mesmo que a gente não mudou a lua Dá pra ver ali, ó, nosso diamante e sol bem no fundinho Eita, ele ficou de... quanto cabe isso? É, então tá bom então, né Tomar dano dá itens aleatórios Pra criar isso vai ser um pouco diferente Pra isso eu vou precisar desse codificador É, dá pra perceber que ele é bem bonitinho Mas quando eu clicar com ele Bom, você muito pervente não deve estar sabendo o que é isso Mas nessa parte eu consigo estar criando códigos dentro do Minecraft Mas como essa parte é bem chata e demorada Eu apenas fiz tudo da maneira mais rápida possível Pra gente ter esse resultado Agora se tiver tudo certo dentro do Minecraft A primeira vez que eu tomar o dano Eu vou ganhar um bloco aleatório Tá, beleza, eu ganhei aqui um blocão de ferro Isso é bem aleatório Se eu tomar dano de novo, eu recebi um bloco de quartzo Bom, eu quero ver se veio um item muito variado Porque assim, galera, eu codifiquei qualquer coisa Cara, veio uma flecha com efeito não fabricável E eu nem sabia que tinha isso dentro do Minecraft Aí, você pode tomar dano de qualquer maneira Simplesmente aqui no cacto vai te dar blocos muito variados dentro do Minecraft Se liga a quantidade de coisas que eu tô ganhando Inclusive até uma maçã encantada Que bizarrice Calma aí, o que que é isso? Cara, eu ganhei um cavalo esqueleto Bom, se você tá achando esse daqui muito maluco e complicado Fica calmo Pois mais pra frente vai ter coisas ainda mais bizarras e esquisitas Bertie, come vidro Bom, pra isso primeiramente a gente pesquisa aqui por vidro E eu tenho que escolher qual vidro é mais apetitoso, né? Qual que é o mais gostoso por aqui Tá, esse vermelho aqui tá com uma cara boa, não tá não? Ou pode ser esse verde limão aqui Mas eu vou no tradicional, né? Pra não ter erro Então a partir de agora Esse vidro aqui vai ser codificado Depois de uma pequena modificada Vocês podem perceber que ainda continua sendo um vidro É claro, é porque ele é um vidro, né? A gente pode quebrar ele aqui normal Inclusive, vim aqui nessa aba e pegar o vidro que a gente quiser Mas como eu falei, eu quero o padrão Sabor padronizado E a partir de agora a gente vai comer esse vidro Vidro? É, vocês tão percebendo alguma coisa, né? Após eu comer o vidro Eu peguei o efeito de ser um vidro Que no caso é invisibilidade Mas gente, eu preciso nem dizer, né? Comer vidro dentro do Minecraft pode Agora na vida real não pode, mano Senão vai ficar invisível E a próxima ideia maluca é... É... Minecraft? Tá, pega isso Coloca aqui Dessa maneira que tá bom Só apagar É, então tá aí, então, né? Minecraft Muda sua cabeça e bota de galinha, village ou um uvo Ô, amigão, calma aí Quem você tá chamando de burro, hein? Fica tranquilo, eu tô zoando Bom, pra fazer isso eu tenho que dar uma modificada aqui nos modelos do Minecraft Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é aqui colocar uma galinha Aí vocês podem ver que tá a textura dela normal E bom, o que eu vou fazer é selecionar todas as partes que não me interessam E é claro, só deixar a cabeça da galinha Teoricamente, essa daqui é a minha cabeça Quer dizer, é a cabeça de um player, né? Mas, enfim, na hora vai substituir Copiamos todas essas partes E excluímos essa cabeça E agora com a cabeça da galinha posicionada aqui embaixo Pronto Agora tá funcionando Bom, ele também falou do village Nossa, é muito esquisito ver o village sem roupa aqui, mano Ele tem uma roupa muito esquisita e cinzenta Mas vamos lá, a mesma coisa A gente começa removendo aqui os braços Corpo do village por inteiro E depois as pernas dele E é claro, a única coisa que importa É literalmente a cabeça E por último, o que eu tô mais curioso é pra saber desse burro Nossa, é sério, gente Imagina só eu ficando com uma cabeça de burro Tá, será que eu deixo essa cela ou não? Tá, galera, eu não sei se isso daqui vai pegar realmente no Minecraft Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou tá removendo ela Ah, inclusive aqui desse lado, aqui também Só deixando literalmente a cabeça mesmo Ah, e quer saber? Esse pescoço aqui eu não vou tirar não, mano Vai ficar desse jeito aí, posicionado Tá, coloco aqui um pouco pra trás E... É, eu acho que tá pronto Vocês já tão percebendo o que tem aqui na minha mão, né? Bom, obviamente seria muito mais fácil Criar eles como se fossem um bloco E não diretamente já mudar aqui a minha cabeça Até porque eu não sei fazer isso Mas enfim, a gente tem aqui a cabeça da galinha Também temos aqui a cabeça do village E o mais esquisito e curioso de todos É a cabeça de burro E mano, vocês podem perceber que ela não tá reta É sério, vai ficar muito bom em mim Mas primeiramente, bora tá pegando aqui a cabeça de galinha E é bem simples, é só chegar aqui e... Mano, o que que é isso? Ah, que bizarro, mano Que? Não, eu juro pra vocês É, que bizarrice Cara, tá muito estranho Tipo, eu tenho um corpo que é do Hurt Só que com a cabeça de galinha bem pequenininha Tá, será que se eu colocar uma galinha no chão Ela vai ficar confusa? Tá, eu acho que ela não reparou em mim E aí, amiga? Cara, essa galinha tá sem movimento nenhum Oh, oh, calma aí, volta aqui Bom, já enjoei dessa cabeça de galinha Vamos ver do village E é claro, por que não testar essa cabeça dentro de uma vila? Beleza, coloca aqui Cara, eu tô cabeçudão Olha isso E por isso, eu vi a minha cabeça tá maior do que a dos villas Que, mano, por quê? Eu acho que eu confitorei alguma coisa errada Tô parecendo uma alienígena perto deles Ah, mas eu tenho que confessar que isso daqui ficou horrível Bom, aparentemente o Aaron Welly também não gostou de mim Ele deve ter percebido que eu sou o impostor dessa vila Tô caindo fora E no meu último teste vai ter a cabeça do burro Tá, mano, bora ver qual é que é na cabeça do... Gente, o que que é isso? Mano, alguém me explica Que cabeça é essa, mano? Que horroroso Nossa, que bizarro Eu tô muito esquisito Tipo assim, galera Eu não consigo nem ver a lateral, né Porque não dá pra ver muito Mas tu pescoçudão, velho Tá parecendo que eu sou uma girafa, sei lá E aonde já se viu um burro montado em outro burro É só no canal aqui do Hurt que que você vê isso Faz uma picareta que consiga... Ô, 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 calma aí Deixa eu tirar essa cabeça aqui que não dá não, mano Faz uma picareta que consiga quebrar a bedrock Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar essa picareta de netherite Que é a mais forte E dá uma mudada nela Chegou a hora do vazio uma modificação nessa picareta E é claro, vai ser uma coisa bem diferente mesmo Até então a gente tá criando uma picareta que quebra a bedrock Nada disso daqui pode ser normal Tá, eu tenho que confessar que isso daqui tá parecendo um toletão Mas talvez se eu colocar algumas sombras assim Fique um pouco melhor Talvez e... É, não tá ficando legal não, né Mas já que tá ficando ruim, é claro que dá pra ficar pior Cara, isso daqui tá parecendo uma picareta de algodão doce Olha só quem tá aqui na minha mão E o diferencial é que eu fiz ali um roxinho bonito Bom, essa daqui é uma picareta comum Só que deu pra ver que ela é extremamente rápida E sim, dá pra gente tá quebrando uns blocos Uns minérios E sim, até mesmo diamantes Mas o que interessa pra gente é se quebra ou não A famosa bedrock Ó, deixa eu colocar aqui um pouquinho mais Aí, tranquilo Então vamos lá 3, 2, 1 E... Opa, opa, opa Tá carregando Ih, rapaz Tá, quebrou Quebrou legal Que, véi, como assim? É sério, eu nunca imaginei tá quebrando a própria bedrock Aqui dentro do Minecraft E ó, como vocês podem perceber Ela nem demora tanto, né? Como se a gente estivesse quebrando um bloco Sei lá, como se fosse uma madeira com a mão Bom, tá aí Mais uma bizarrice pra conta A próxima ideia é uma galinha bombada? Não, por que exatamente eu faria uma galinha bombada? Ah é, porque as ideias são bizarras Primeiramente temos aqui a nossa galinha E eu tenho que confessar pra vocês Eu nunca fiz uma galinha bombada E bom, a primeira coisa que eu vou fazer Vai ser remover as asas E subir um pouco essa cabeça E também o corpo Isso porque, é claro Vai ser uma galinha bombada Então ela tem que ter um corpo é grande Chegou a parte boa de construir um braço E bom, é só eu posicionar dessa maneira E dar uma esticadona Aí aqui embaixo a gente dá uma finura Dá uma regulada pra não ficar esquisito E pronto Mano, o tamanho desse galinha, véi Agora sim, só os últimos retoques E finalmente temos uma galinha Atualizando o Minecraft Mano, eu tô muito curioso Pra saber como que ficou E se realmente funcionou É uma das ideias mais bizarras Que a gente tá fazendo aqui dentro do... Minecraft? Mano, funcionou E ficou muito bom Que, mano? Como assim? Ó, se liga só Ele tá ali com as perninhas de frango dele Porque todo mundo sabe Que um marombeiro frangote Não tem perna nenhuma, né? Ele só tem aqui, ó A parte de cima Bom, a galinha pequena ficou totalmente bugada Mas aí a gente ignora, né? O importante mesmo É que a gente tem galinhas bombadas Dentro do Minecraft Juro pra vocês, mano Daqui tá muito da hora Faz a areia cair pra cima Em vez de pra baixo Bom, eu acho que as coisas Realmente não caem pra cima Bom, pra quem não entendeu A areia, ela sempre tá caindo Então colocando dessa maneira Ela fica assim Só que pelo que eu entendi Em vez de vazia ela indo pra baixo Eu tenho que vazia ela indo pra cima Bom, então lá vamos nós Com o nosso codificador E depois de modificar Umas linhas de códigos Dentro do Minecraft A partir de agora Tudo mudou Pois se eu colocar essa areia Bem aqui em cima Ah... É... Que que tá acontecendo? Que isso, mano? Ué... Ela não para Tá, aparentemente ela não para E eu não sei Como fazer isso voltar Mas, cara Olha só que dúvida Se eu coloco areias Aqui no chão Elas simplesmente vão subindo E tipo assim Subindo, subindo muito Até provavelmente chegar naquele diamante Sol Cara, eu quero ver Se eu fazer uma plataforma Pra tá colocando Essas areias Aqui embaixo Ela para Ah, ela para Se liga só que da hora Tá, isso daqui é interessante Porque a ideia, é claro Dessa areia É apenas subir E ir até o infinito E além Mas aparentemente Quando ela chega no limite De altura Bom, ela quebra Bom, uma coisa que eu descobri É que de bônus Não mudou só apenas a areia Mas também mudou Essa areia É... Laranja? Tá, mano Eu não sei por que Que ela tá mudando de cor Mas enfim Tá funcionando Tá voando tudo Remove toda a textura Do Minecraft Toda mesmo Bom, por isso eu vim aqui Em opções Pacote de recursos E clicamos em Abrir pasta de pacotes Bom, agora eu tenho aqui comigo A pasta onde tem a textura Do Minecraft Ó, se eu clicar aqui Por exemplo em blocos Podemos ver qualquer tipo De bloco dentro do Minecraft É sério, tudo Mas agora é muito simples Aonde tem essa pasta Escrito texturas Eu simplesmente Vou excluir ela E não só isso Mas aonde tem blocos A fonte do Minecraft O céu E também o resto das pastas Que eu não faço a mínima ideia Mas são texturas A gente apaga tudo Tá zerado Essa pasta está vazia Tá, realmente O Minecraft tá sem textura Galera, vocês estão percebendo Que, bom Não tem nada de fundo Só um fundo preto do nada Mas pelo que entendi As letras ainda continuam Isso é bom Porque dá pra gente saber Onde eu tô Tá, tá carregando Um mundo extremamente Sem nada Cara, parece que O jogo deu erro Ó, pelo que eu tô percebendo Um hardware ainda existe Mas eu não sei Se eu tô no criativo Ou não Porque Meu Deus, tá sem nada Que isso, cara Tá sem nada Tá sem inventário Tá, eu tô segurando alguma coisa É, eu não sei Eu não sei, cara Ah, se liga só Pelo visto Agora sim eu tô no criativo É, e o criativo Tipo, tem uns blocos aqui Mas Nada aparece Tipo assim Eu tenho uma esmeralda na minha mão Só que Tá aparecendo aqui Tá uma esmeralda Obviamente que não Ó, vou dropar ela aqui no chão Mano, eu juro pra vocês Eu dropei Só que não saiu nada Que, mano Como assim Tá, se liga só Isso daqui é areia Tá, será que a areia tá caindo pra cima É, não Ué, agora fui Como assim, mano Agora a gente tem uma areia totalmente Sem textura nenhuma Só subindo Tá, galera Eu tenho que confessar Que isso daqui é bem bizarro E eu não quero que meu Minecraft continue assim Criei um barco gigante Que cabe todos os mobs E bom, galera Aqui a gente tem um grande problema Ele quer que eu consiga colocar vários mobs Dentro de um barco Sabendo que só tem um local E além disso O Minecraft não possibilita Que a gente mexa nos barcos E não me pergunte o porquê Não sou eu que desenvolvi o Minecraft Mas eu achei esse mod aqui E bom Pelo que eu entendi Ele promete ter um barco Um pouco mais longo Tão me entendendo? Só que calma aí Vamos fazer o teste Ó, primeiro deixa eu empurrar essa vaca Tá, tranquilo Ela entrou Porque agora é sua vez Entra aí no barco, rapaz Aqui é mais fácil Opa, calma aí Entrou Tá, agora eu consigo entrar nesse barco Tá, pelo que eu tô percebendo São dois mobs e eu Isso daqui já é bem esquisito Mas nada demais Tá, agora eu coloquei uma ovelha Tá certo, dá pra colocar mais mobs aqui Bom, aparentemente não E eu não consigo Mas calma aí Que tudo tem um jeito Se liga só Se eu pegar aqui esse barco Dá pra perceber que A capacidade dele é apenas três Mas se eu colocar algumas madeiras A capacidade dele muda pra quatro Ou seja Agora a gente tem um barco de quatro lugares Bom, dá pra eu ficar fazendo isso infinitamente Bom, pelo menos é o que o mod fala Eu quero ver se tem limite ou não É, galera Se liga só Eu tenho um barco aqui com trinta lugares Mano, meu Deus Ele até buga Tá, esse daqui é um barco com trinta lugares Tá, eu consigo colocar uma ovelha aqui Aí mais ovelha Mais ovelha Mais ovelha Mais ovelha Caralho, que visão Mano Olha o tanto de mob que tem um barco só Calma aí, rapaziada Dá licença aí Que o Hortão vai tá pilotando Que esse mod aqui é simplesmente maluco Bom, então bora tá enchendo esse barco, ó Colocar porco Algumas vacas E também porque não Colocar alguns villages Ó, tá até bugando E também colocar mais alguns mobs aí Só pra dar aquela completada, né E aparentemente encheu o barco Não, e realmente encheu o barco Que eu vou ter que tirar essa ovelha daqui Mas agora sim Sobrou espaço pro Hortão E galera, vocês tão vendo, mano Olha o tamanho do meu barco Cara, deixa eu aumentar a hidroização Olha isso, que bizarro Cara, não faz sentido nenhum Ter isso daqui dentro do Minecraft Mas, enfim É uma ideia bizarra Que tá dentro do Minecraft Não, e o pior é que dá pra você matar os mobs Dessa maneira Dá pra você deixar literalmente Todo mundo dentro, é Da... Montanha? Cara, que coisa horrível Porém o importante é que funciona Então, mano, tá bom Calma que a bizarra Isso não acabou Toda vez que você perda As plantas crescem Deixa eu ver pra vocês Que ideia é essa? Como eu quero fazer um mistério Já deixei configurado tudo que eu preciso Pra essa maluquice funcionar Então vamos fazer o seguinte, ó Se liga só Tô fazendo aqui uma plantação Tá até que bem simples Apenas com alguns trigos E como o inscrito queria A partir de agora Se a gente apertar uma tecla Vai sair um som E essa plantação vai crescer Tá, foi... É... Mais ou menos, né? Tá, então vamos mais um É, eu acho que eu não escolhi Os melhores sons pra isso Ah, velho Mas a plantação não tá crescendo, mano Eu não sei porquê E, cara, isso é estranho Porque se eu Peidar aqui nas Gramas ao meu redor Simplesmente elas vão crescer Mas, mano, quer saber? Eu não quero mais isso Porque é totalmente nojento E esquisito Mas se você tiver uma ideia bizarra Comente aqui embaixo Quem sabe você participe De um próximo vídeo Pô, mas por favor Não me dá mais ideias Assim como essa É...